Lá em Rio Verde, para falar outra vez com o repórter Eduardo Marins, que está acompanhando o velório e o enterro da última vítima do naufrágio lá no Pantanal, acidente que tirou a vida de cinco goianos. Com você, Edu. Oi, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo novamente. O enterro terminou, tem poucos minutos. Os últimos familiares e amigos deixaram agorinha o cemitério São Sebastião, aqui no bairro Maranata, em Rio Verde. Então, agora há pouco, foi enterrada a última vítima, que era moradora aqui da cidade, Fernando Rodrigues Leão. O Fernando, o corpo dele foi retirado do Rio Paraguai ontem à tarde. Foi um trabalho muito difícil do corpo de bombeiros com a Marinha. Isso porque o Fernando, até segundo um dos sobreviventes, ele estava no banheiro no momento, então, que essa embarcação passou pela tempestade, tombou e naufragou. Por isso, esse trabalho bastante difícil aí do corpo de bombeiros de Mato Grosso do Sul e também da Marinha. Ontem também teve o velório de uma família inteira, né? Quatro pessoas foram veladas aqui em Rio Verde e também lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A gente preparou uma reportagem falando um pouquinho de como que foi o dia doloroso, né? Ontem, um dia bastante triste e também um resumo de como que foi essa tragédia, este acidente. Vamos acompanhar. Além dos hematomas pelo corpo, ficaram as cenas de uma tragédia que Leonardo nunca vai esquecer. Eu saí da água, eu queria saber se estavam todos bem, tentar salvar todos e assim fizemos, levamos para a margem e tudo. Mas é um momento que se deita na cama e não consegue entender o que estava acontecendo. É muito difícil, muito difícil, muito rápido, muito difícil. Ele é um dos sobreviventes que estavam no barco hotel que naufragou no Rio Paraguai. O acidente aconteceu no começo da tarde da última sexta-feira. No barco hotel, conhecido como Carcará, estavam 21 pessoas. 12 eram turistas daqui de Rio Verde, o restante tripulantes. O grupo estava no final de uma expedição de pescaria no Pantanal, voltando para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quando a embarcação passou no meio de uma tempestade. Este vídeo mostra uma nuvem gigante avançando pelo Rio Paraguai, onde estavam várias embarcações no momento. Ai, meu Deus, vai acabar o mundo. 14 pessoas conseguiram se salvar, 7 morreram, 5 eram de Rio Verde, outras 2 tripulantes. Neste domingo foram velados e enterrados os corpos de 4 vítimas da mesma família. Tiago Souza Gomes, Fernando Gomes de Oliveira, pai de Tiago, Olímpio Alves de Souza e Geraldo Alves de Souza, que era irmão do seu Olímpio, sogro de Fernando Gomes e avô de Tiago. Os corpos foram trazidos por um avião da Força Aérea Brasileira. Leonardo perdeu além do pai, um tio e o sobrinho. Eu chorei muito, sofri muito, estou sofrendo muito, porque meu pai era meu guia, meu líder, meu mestre, sempre foi. Mas o que me conforta é a alegria que ele estava lá junto comigo, a alegria que eu deixei naquele rosto, o tanto de beijo que eu dei nele, o tanto de foto que eu tirei beijando e quantas vezes eu disse que amava ele. A última vítima do acidente foi retirada do Rio Paraguai só no começo da tarde de domingo. O corpo de Fernando Rodrigues Leão chegou em Rio Verde no final da manhã desta segunda-feira. Ficou agora 50% da família dele, perdeu muita gente e não tenho o que rezar mesmo. Uma tragédia que ninguém esperava e que ele estava muito feliz, é uma viagem que foi programada há muito tempo. É uma tragédia, meu filho, aquilo é uma tragédia, não é outra coisa. Porque estavam tão felizes, né? Pois é, infelizmente uma tragédia, né? As sete vítimas que morreram, né, dentre os cinco rioverdenses e os dois tripulantes lá de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, todas essas vítimas, então, já foram sepultadas e enterradas, né? Em relação a esse acidente, tudo indica que realmente essa tempestade que caiu na última sexta-feira em Corumbá possa ter sido motivo da embarcação tombar e naufragar. Mas, dois órgãos, então, vão investigar esse acidente. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que inclusive já abriu inquérito e nesta manhã, nosso produtor Romero Rezende conversou com o delegado responsável que já ouviu algumas testemunhas. E por outro lado, a Marinha do Brasil também abriu inquérito e vai apurar as causas aí dessa tragédia, desse acidente, né? Só resta a gente rezar, lamentar essa tragédia e desejar mais uma vez os sentimentos para todos os familiares e também para os amigos. Realmente, Rio Verde está de luto, viu, Tiago? Eu volto com você. A gente percebe no semblante das pessoas, né, que estavam lá no velório uma tristeza sem fim mesmo, sobretudo para a família. Imagina só, vai todo mundo se divertir no Pantanal. De repente, uma notícia de uma tragédia. As pessoas morreram porque o barco naufragou. Uma tristeza demais. A gente está com o Rio Verde nesse momento. A gente está com a família nesse momento. Ô, Edu, obrigado. Parabéns outra vez por sua cobertura. Eu sei que está chovendo aí. Nem vou prolongar a conversa para você sair dessa chuvinha. Obrigado por sua participação. Um abraço.